Mais um trecho da Avenida Eduardo Ribeiro ficou pronto. Já as obras do entorno da matriz ainda não foram concluídas. A previsão de entrega é para agosto. Foi um investimento de mais de 9 milhões de reais. E o objetivo de deixar a Eduardo Ribeiro com as marcas do Nobre Tempo da Bela Epoque. Vai significar um passo mais largo que nós já demos. Já tem um LED no centro todo para nós fazermos isso aqui um destino turístico. Mas nós temos que ganhar dinheiro com a beleza do seu centro histórico, com a beleza do seu rio, com a beleza e a hospitalidade do seu povo. Com os paralelepípedos do século XIX, a Nova Eduardo Ribeiro é considerada pela Prefeitura como o novo cartão postal da cidade. Mas do outro lado, outras obras do centro histórico faltam ser concluídas. A maioria conta com recursos do governo federal. A CEMIF disse que por causa da falta de repasses, apenas 3 das 10 obras devem ser entregues esse ano. A prefeitura vai pagar parte dessa obra e vai aguardando os pagamentos parciais que agora começaram a acontecer, um pouco mais velozes. Então a gente vai pagar entre a fonte da prefeitura e a fonte do governo federal. Apesar disso, o comércio está confiante. O Erivaldo, gerente dessa loja, disse que durante os trabalhos na via houve redução de vendas. Agora a expectativa é de aumento. Tivemos aí uma queda de 10 a 20%. Queremos recuperar essa queda. A parte restaurada vai desde a Monsenhor Coutinho até a 7 de setembro. Algumas calçadas ainda não foram finalizadas, mas o trânsito foi liberado na tarde de hoje. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quinta-feira um boletim atualizado sobre o Zika vírus. O número de casos confirmados na capital subiu de 1.669 para 2.095. A preocupação com as mulheres grávidas continua. Desde o início do ano, mais de 970 casos foram notificados. 322 foram confirmados. Moradores da Compensa 2, na Zona Oeste da capital, denunciam o descarte irregular de remédios. A maioria fora do prazo de validade. Hoje pela manhã, poucas caixas e cápsulas ainda estavam no local. Foi aqui, nessa lixeira irregular, perto de um campo de futebol, que os moradores encontraram vários sacos de remédios. As fotos mostram que era grande a quantidade. Alguns dos medicamentos eram para hipertensão e diabetes. Os moradores da área chegaram a fazer um vídeo. Foi ontem à noite. Segundo os moradores, um homem desceu de um carro particular e descarregou os sacos de remédios. A cena causou revolta. Tem muita gente que está precisando de remédio e não tem aí nos postos, né? E o pessoal vem e joga aí um monte de saco de remédio aí. Quem mora na área diz que os remédios foram recolhidos por volta da meia-noite, horário em que quase não havia gente na rua. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que recebeu a denúncia ontem à noite e acionou a vigilância sanitária. Foi constatado que os materiais estavam vencidos e que não fazem parte da lista de medicamentos distribuídos pelas Secretarias de Saúde Estadual e Municipal. A perícia vai ser feita, mas há suspeita de que os remédios sejam de uma farmácia particular. E o responsável pode ser multado em até 37 mil reais por infringir o Código Sanitário. Uma balsa foi assaltada no Rio Negro. Os criminosos levaram dinheiro, celulares e combustível. O relato de quem passou momentos de terror. Me virei de costas, tudo. Quando eu me virei de costas assim para a parede, eles vieram pegar uma calça velha lá de pano, enrolaram na minha cabeça. Aí me sufocaram bastante também. Pelo menos três bandidos renderam os tripulantes deste rebocador, que pertence a uma empresa transportadora de combustíveis. O assalto aconteceu por volta de uma e meia da manhã, quando os três tripulantes se preparavam para descansar. A preocupação dos criminosos era saber quantas pessoas tinham dentro da embarcação. Por isso, eles arrombaram a maioria das portas. Dentro deste quarto aqui, estava o comandante deste rebocador. E ele também foi surpreendido pelos criminosos. Entrando no camarote, já me amarrando e dizendo que não era para mim gritar e nem falar nada, que era um assalto. Era para mim ficar calado. E perguntando quantos nós era a bordo. Os tripulantes só conseguiram se soltar depois que os criminosos foram embora. Nós se libertamos e fomos tentar entrar em comunicação através de via rádio, com nossos órgãos competentes, mas, felizmente, a gente não teve um apoio. Mesmo com o pedido de socorro, ninguém atendeu a ocorrência. A gente quer uma resposta da autoridade, a gente quer que a autoridade se pronuncie, que ela venha olhar por essa questão, porque as nossas ruas são rios, as nossas hidrovias. Os suspeitos usaram uma lancha para assaltar a embarcação. Eles levaram celulares, dinheiro dos funcionários, além de 20 mil litros de combustíveis, desta balsa. Um prejuízo de quase 60 mil reais. Para levar o produto, é provável que outro grupo de criminosos tenha dado apoio com um barco. Na fuga, eles levaram também um bote. Com medo de sofrer outros assaltos, tem funcionário pensando em desistir do trabalho. Se nós não trabalhar aqui, nós fomos embora, mas eu, no caso, vou trabalhar de outra maneira, sustento minha família. Aqui está sujeito, o bandido mata nós. O Tibor Nacional fez os últimos ajustes para a partida deste domingo fora de casa contra o trem do Amapá. Quem acompanhou o trem tem as informações e a repórter Priscila Mello. Pois é, Marcelo, o Nacional vem de uma vitória de 2 a 1 contra o trem do Amapá pela Série D do Campeonato Brasileiro. E eles já estão fazendo os últimos treinos para o jogo de volta, que vai ser domingo, em Macapá, no Estádio Zerão. A gente vem trabalhando muito forte, é uma semana muito proveitosa. Estamos vindo de um resultado positivo, onde com certeza não dá mais confiança, mais tranquilidade para enfrentar o próximo adversário, que é o trem. O técnico vai escalar o mesmo time do último jogo, mas o atacante Jones, que fez um dos gols na última partida, ainda não sabe se vai jogar, porque está no departamento médico. E olha que o Nacional está em segundo lugar na tabela e agora a expectativa é ficar em primeiro lugar para garantir uma vaga na próxima fase da competição. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. Quem frequenta o cemitério São João Batista reclama dos problemas, como roubos a túmulos. A população diz que isso acontece por falta de segurança no local. Veja na segunda parte da série especial. O que era para ser um lugar sagrado, de descanso e até mesmo de conhecimento, banhado de arte e história, tem causado dor de cabeça para quem visita e trabalha no São João Batista. Seu Rubens vem sempre ao cemitério uma vez por mês. O filho descansa aqui há 14 anos, depois que morreu vítima de um câncer na cabeça. Os tempos foram difíceis, mas depois de oito anos, esse aposentado construiu esse jazigo. Segundo ele, custou mais de 10 mil reais. Nessa semana, o túmulo foi arrombado e alguns objetos roubados. Todo dia a 15 eu venho aqui e vejo diferença aqui. Entro aqui, eu vejo, imagina, até assando peixe com cachaça ali, eu vejo eles fazendo aí, e aí domingo a vez eu venho aqui. Não tem ninguém para reparar, está abandonado. Estão limpando hoje, hoje está mais ou menos, porque vai chegar o dia dos pais. Mas eu venho aqui há quase 15 anos, todo mês eu venho aqui. E para a minha surpresa, eu encontrei uma cemputura arrombada. Túmulos violados, peças furtadas, além da falta de cuidado com o meio ambiente. Lixo e mato. O Sr. Rubens disse que falta mais atenção da administração. É que eu acho que a administração do cemitério tem que dar segurança. Isso aqui é um órgão da prefeitura, a prefeitura tem que botar segurança aqui dentro. Aqui perto do cemitério São João Batista tem duas delegacias e duas companhias interativas comunitárias. Mas, de acordo com os frequentadores, a falta de policiamento tanto da PM quanto da guarda municipal aqui do cemitério fazem com que os bandidos estejam livres para praticar esses crimes. E além do alumínio, o principal material que é roubado dos túmulos e sepulturas é esse aqui, o mármore. Um material caro que pode ser facilmente trocado por dinheiro. Os frequentadores dizem também que esses arrombadores são moradores de rua que dormem aqui e até mesmo pessoas que trabalham no local e usam do conhecimento desses materiais para roubar. A polícia disse que em maio deste ano foram quatro arrombamentos, todos de madrugada. O cemitério tem um horário de funcionamento e o policiamento ostensivo aqui dentro funciona no horário de funcionamento do cemitério. Então, hoje, se eu pegar aqui, eu estou em mãos aqui com a estatística do CISP, de janeiro a maio, de janeiro a maio eu não tenho nenhum registro de ocorrência de roubo, furto ou qualquer outro crime dentro do cemitério no horário de funcionamento. Quem trabalha por aqui admite que existem pessoas que prestam serviços e não são confiáveis, mas que a prefeitura precisa fiscalizar mais. A dona Maria também faz serviços de jardinagem no cemitério e reclama da falta de estrutura. Ela diz que é difícil fazer o serviço sem energia. A luz é o principal que não tem, o pessoal vem fazer suas orações e não tem luz aqui. É tudo no escuro, dia das mães, como é que você vai fazer oração? Porque é tudo no breu. A administração do cemitério disse que o patrulhamento é feito pela polícia militar e admitiu que não existem vigilantes da prefeitura. A subsecretária da CISP disse que a manutenção é feita tanto pelo órgão quanto pela população. Nós temos equipes de limpeza que fazem manutenções periódicas no espaço comum, das quadras e nas vias principais. E a manutenção de cada sepultura é de responsabilidade do concessionário. Já em relação à falta de energia, eles disseram que a questão ia ser verificada. Bem, o cemitério São João Batista fica na Avenida Senadora Álvaro Maia, no coração da Zona Centro-Sul. Um local onde se concentra 40% do efetivo da polícia e dos agentes de limpeza. Por isso, aqui dentro é preciso ficar atento, porque o problema daqui é com quem está vivo. O Jornal em Tempo termina aqui, você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp para você ligar para a gente e sugerir reportagens. Um ótimo final de semana para você. Lembrando que amanhã o Jornal em Tempo volta às 6h15 com a apresentação da Marcia Lasmata, a segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri